Acho que estou gostando de você Quando você surge o coração dispara Eu tento disfarçar mas sei que tá na cara As palavras sumem e já não sei o que dizer Quero te falar mas não tenho coragem Pode até pensar que isso é bobagem Mas a verdade é que eu tô gostando de você Acho que estou gostando de você Não sei o que será Tá na cara que sim Acho que estou gostando de você Não sei o que será Tá na cara que sim E se você nem quiser saber E se já estiver gostando de alguém Mas se você também gostar de mim Será? Não sei Só sei que Deus tem o melhor pra mim Acho que estou gostando de você Não sei o que será Tá na cara que sim Acho que estou gostando de você Não sei o que será Não sei o que será Não sei o que será Tá na cara que sim Acho que estou gostando de você Acho que estou gostando de você Não sei o que será Tá na cara que sim